Se alguém duvida do que você crer Se espalharam que tu vais morrer Te declararam que não tens mais jeito Mesmo assim confias no Senhor Se alguém disse que é melhor parar Não há razão para continuar Que a tua fé não é suficiente Mesmo assim confias no Senhor O nosso Deus é o Deus de Abraão Quanto ao tempo ele não muda não Tem o controle da situação E de você ele não desiste não O nosso Deus ele é o Deus fiel Se todos falham ele cuidar dos seus Ative agora a sua recordação Lembrar que Deus ele é Deus irmão Foi Deus que abriu o mar vermelho Foi Deus que andou em meio ao fogo Foi Deus quem derrubou os muros Só Deus é quem controla tudo É Deus quem julga tuas causas Só Deus assume tuas batalhas É Deus quem livra os inocentes Só Deus quem dá vitória aos crentes Amém Amém Amém